Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Anaril e no vídeo de hoje se confere mais aventuras de H1Z1, galera. Dessa vez vocês vão conferir a aventura que eu tive indo encontrar os BRs no meio do caminho. Acabei encontrando um China China No. 1. Cara, não vou dizer o que aconteceu, mas confira aí, foi muito engraçado. Esse China é uma figura. E é isso aí, meus irmãos. Se está gostando da série, deixa o teu like. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal para estar sempre acompanhando os vídeos, meus irmãos. Espero que vocês curtam o vídeo e assistam com moderação. Olá, olá, olá. Oi, olá. Vicente. Você é onde? Vicente. Ah, China. China No. 1? Sim. Oh, muito bom. Olá. Sim, olá. Olá, olá. Olá, olá. Olá, olá. Olá, olá. Sim, olá. Eu não posso falar inglês, mas... Você está muito bem. Você está muito bem. Você está muito bem. Eu estou muito bem? Sim, sim, sim. Você está muito bem? Está aqui? Sim, sim. Vamos lá. Eu estou muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Eu estou com a pasta de frango. Sim, sim. Eu estou com a pasta de frango e frango. Com pasta de frango e com a pasta de frango. Ok? De onde você está? Brasil. Ok, ok. Brasil. O que? Water, não. Eu não quero. Ok, ok, ok. Brasil. Where are you from? China. Eu amo China. Sim, sim, sim. Eu amo China. China... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Todos... Eu quero lutar com a luta de Kung Fu Ok, 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 China Lessão número 1 Kung Fu for Beginners Vamos lá, ensinem um movimento de Kung Fu, de China Lessão número 1 Vamos lá Você é o professor Professor Vamos lá Ah, eu... seu nome, seu nome Meu nome? Sim, sim Andarilho Ah... Siga Siga... Não, eu não fico, obrigado Ni hao Ni hao Ah... 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 Vicent 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 Let's kill him with fist fighting, fist fighting Fist fighting Come on, Zed You try to kill us Kung Fu fighting, motherfucker Kung Fu fighting Kung Fu fighting, Zed You better be scared Nunca be scared Come on, Vicent Teach him the kung fu movements Ohhhh... Pastel de flango Ohhhhh... Ohhhh... Aqui. Não, eu não vou te matar, mano. Eu só quero estar... alone com meu amigo. Estou tendo leis de Kung Fu. Sai! Vamos, mano. Oh, China, China, China. Sim, sim, sim. Me ensinem algo em chinês. Como eu posso dizer China No. 1 em chinês? China No. 1 em chinês. China No. 1 em chinês. Ele está nos tirando. Vamos lá. Sai, Zed. China No. 1 em chinês. Sí, sim, sim. China No. 1 em chinês. China No. 1 em chinês. China No. 1 em chinês, galera. Como eu posso... É difícil, f***** China Você gosta de gay verde? O que? Você é gay verde? Ok, ok, ok Como eu posso dizer que estou indo para o meu amigo? O que? Não, eu não gosto de água Como eu posso ir para o meu amigo? Em chinês Como eu posso ir para o meu amigo? Como eu posso ir para o meu amigo? Vamos lá E o Jack Chan? Chang Long Jin Long Kim Lee Jack Chan Jack Chan Jack Chan Can eu cantar uma música para você? Wow, 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 wow Sniper Cuidado Vamos para a árvore Ok, ok Ok, eu vou cantar para você Eh o que? Ah Ah Um Você gosta de limpar com elas? Giale Sim Eu gosto de Butler É em chinês É muito fácil Todo mundo pode cantar em chinesa assim Come on, repete! Isso é chinesa? Sim, isso é chinesa Isso é chinesa Oh, oh, não, não Oh, não, não Oh, não, não Oh, não, não Oh, não Oh, não, não Isso não é chinesa? Isso não é chinesa? Vamos, mano Não Você gosta da música? Você gosta da minha pronúncia chinesa? China 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 No. 1 China China No. 1 China China No. 1 Ok, Vicente Ok Esse é meu amigo E ele gosta de Ele sempre gosta de chinesas Ele gosta de chinesas Ah, sim, sim Obrigado E ele Não é verdade Aqui Nós podemos comprar flango e Pastel de flango e caldo de cana Aqui Você sabe? Sim Eu não posso Eu não posso Sim Não, não, não Isso é Esse é flango E esse é pastel de flango E esse é caldo de cana Meu amigo Ah, sim, sim, sim Olá, olá, olá Vicente, pode repetir, por favor? Eu gosto O que? Repita Eu gosto O que? O que? Eu não posso Ok, repita Eu vendo Eu vendo Pastel de flango O que? Pastel de flango Pastel de flango? E caldo de cana Caldo de cana Caldo de cana Caldo de cana Isso Nice, Vicente Eu vendo Pastel de flango E caldo de cana Flango? Flango? Sim Sim Bom trabalho, mano Você é um bom vendedor Ah, eu não sou ruim Ok, vamos lá E aí, Denis? Não, 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 não O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu vou morrer, morrer, morrer Vem lá, China, vem aqui Caralho, esses gringos são foda, cara Caralho, esses gringos são foda, cara Não tem comida, não tem comida Refrigeração, China Search for flango Não tem comida Nada Nada Puta que pariu Estamos com fome Oh, não Oh, não O que está acontecendo? Oh, meu Deus Oh, Vicente Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, não Oh, não Oh, não Oh, não China Oh, não Oh, não Oh, não Say E9 8.9 Oh, meu Deus China Ficou legal Conversar com você, China Foi legal Conversar com você Yeah, yeah, yeah Eu vou cantar uma música para você Na sua vida na sua vida Obrigado Gigi e obrigado China Isso foi para você O que eu vejo? Chinesa Não, não, não Não, 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 não é Chinesa Gigi, man Nice to meet you Então é isso meus amigos Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se você está gostando da série da H1Z1 Deixe o like se não for inscrito no canal Se inscreva no canal Para estar sempre acompanhando os vídeos E as lives que eu trago durante a semana no canal Meus irmãos, muito obrigado pela participação de vocês Espero que vocês tenham gostado do China É isso aí meus irmãos, muito obrigado pela participação Fiquem bem, um forte abraço